Antes eu quero que o Edson Neves fale conosco aqui sobre mais uma campanha que o Hemocentro está fazendo e eu peço a você que está assistindo o programa para que preste atenção nas informações que o Edson vai passar porque amanhã ou depois pode ser eu, pode ser o Edson, pode ser o Julinho, pode ser qualquer um de nós aqui que estejamos precisando de doação de sangue. Edson Neves é com você. Oi, Fernando. Então, nesta quarta-feira, hoje que é dia 14 de junho, é comemorado o Dia Mundial do Doador de Sangue. E nós estamos no mês de junho, existe a campanha Junho Vermelho, que incentiva aí uma maior doação de sangue. E o Hemocentro aqui de Londrina lançou dentro dessas atividades comemorativas uma campanha para que a pessoa doe sangue no dia, na semana ou no mês do seu aniversário. Porque, como você bem destacou no início do Primeira Hora, Fernando, infelizmente o Hemocentro sofre para conseguir doações. Vira e mexe, a imprensa está buscando levar essas informações para a população. O Hemocentro, a gente abre espaço sempre para que eles falem que tipo de sangue está mais em falta, a importância da doação, eles destacaram que principalmente nas temperaturas mais baixas, nesse período de inverno e também no período de férias escolares de julho ou então final de ano, as doações caem muito e é aí que eles precisam de mais ajuda. Então, por exemplo, do dia 1º de janeiro ao dia 31 de dezembro, todo mundo faz aniversário. Então, no caso, Fernando, se todo mundo no dia do aniversário fizer a sua doação de sangue, fizer esse gesto solidário, claro que o Hemocentro vai aumentar o seu estoque. E o Hemocentro atende 22 hospitais aqui da nossa região. Aqui em Londrina, só para a gente ter uma ideia, eles fazem o abastecimento de sangue do Hospital Universitário, da Maternidade Municipal Lucila Balalai, do Hospital do Câncer e também dos hospitais da Zona Norte e da Zona Sul. Só que os números, o saldo, ele acaba não batendo todo mês, viu, Fernando? Por quê? Porque nesses hospitais, nesses 22 hospitais da região, são cerca de 2 mil transfusões de sangue todo mês. Só que eles estão recebendo uma média de 1.250 doações. Então, como que eles fazem para equiparar, para chegar até esse saldo, para não ficar em déficit? Aí tem que pedir ajuda para o Emepar, porque o Hemocentro é uma rede credenciada do Emepar. Então, eles precisam pedir bolsas de sangue para equilibrar tanto a questão da doação, quanto a essa demanda de transfusões de sangue. Então, fica aí a campanha do Hemocentro, né, no caso, aí a pessoa que está comemorando o seu aniversário hoje, ou é a semana do aniversário, ou o mês do aniversário, que possa se dirigir ao Hemocentro e fazer a sua doação de sangue.